Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada e, galera, no vídeo de hoje são 3 horas da madrugada e o meu objetivo é seguir a professora malvada esse vídeo inteiro. Então, galera, preciso da ajuda de vocês. Deixem o like e se inscrevam, por favor, porque, sério, eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas, sério, me ajudem aí. Deixem o like e se inscrevam, que é muito importante e a professora está ali, ó. Já estou espionando a professora, então esse é o vídeo, vou ficar espionando a professora o vídeo inteiro e vamos ver o que vai acontecer, galera. São 3 horas da manhã e vamos tomar cuidado. Vixe, ela está dormindo. Nossa, está tudo trancado nessa fase, meu Deus, eu vou pegar todas as chaves ali para abrir tudo, calma aí. Tem as chaves aqui, ó. Vai ficar mais fácil de seguir, vou aproveitar que ela está dormindo, gente. Ai, meu Deus, ela está vindo. Ela está vindo, ela não pode me ver. Deixa eu sair daqui. Calma aí. Saí. Onde será que ela está? Ela está ali. Ih, ela me viu! O plano de seguir já deu uma miada, mas calma, calma. Ela vai jogar o vimim. Não jogou o vimim não, professora. Vai jogar não. Jogou não. Hum, bom mesmo. Deixa eu espionar você aí, ô professora. Com licença. Pelo menos agora eu tenho as chaves. Abri a porta. Tomara que ela não tranque de novo, senão vai ficar muito difícil. Deixa eu chegar aqui perto, ó. Devagarinho, 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 devagarinho. Ó. Eu estou seguindo, estou chegando perto da professora. Ela não está me vendo, não. Ó, agora dá para chegar mais perto ainda porque a porta está fechada. Ó. Vamos ficar aqui. Eu tenho que ficar seguindo a professora esse vídeo inteiro. Tomar muito cuidado para ela não me ver. Deixa eu dar uma olhada ali na janela, gente. Ela entrou no outro quarto, né? Eita. Ela não me vê pela janela? Tudo bom, professora? Vamos comprar um óculos novo? O que ela está reclamando ali, hein, galera? Vocês estão vendo? Nossa, essa eu nunca vi, galera. Descobri um segredo aqui. Meu Deus. Ah, a professora não me vê pela janela. Agora é. Ela estava ali se lamentando, daí ela sentou no sofá e agora ela está vendo TV. Tudo bom? Tudo bom? Abri e fechei, abri e fechei, abri e fechei a janela. Tudo bom, professora? Está bom, já que você não quer saber de mim mesmo. Vou reclamar, né? Quem sou eu para reclamar? Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Deixa eu ficar aqui. Escondidíssima, escondidíssima. Calma. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Nossa, agora cheguei muito perto. Agora passei perto de ser pega. Deixa eu me esconder aqui. Não, jogou o ovo, jogou. Ah, deu ruim. Agora quase que eu fui pega, hein, galera? Nossa senhora, eu estou ficando com medo, isso sim. Hum, vou dar uma descansadinha aqui. Deixa eu dar uma abaixada. Eu entrei em qualquer fase, gente. Só para a professora, para seguir a professora, tá? Eu não vou fazer as missões. Vai, vamos lá, vamos lá. Ok. Ah, ela entrou, ok. É minha chance de chegar mais perto. Será que ela vai de novo ver a TV? Eu quero que ela assiste a TV. Porque se ela for assistir a TV, eu consigo ver pela janela. Olha lá, ela está indo, está indo, está indo, está indo, está indo. Vamos ver se eu consigo assistir pela janela. Olha ali. Que bugado, galera. Muito bugado. Olha isso. Muito bugado, gente. Adorei, adorei. Eu adorei esse bug. Ó, aí eu piso. É só eu pisar aqui que ela vai me ver, quer ver? Nossa, eu estou chegando muito perto. Tipo, muito perto mesmo. E ela não está nem aí. Agora ela viu. Agora que ela levantou, ela viu. Vocês viram, né? Eita, mas ela está indo para o andar de cima. É muito bugado esse jogo, gente. É muito bugado. Não dá para acreditar. Ela foi para o andar de cima, gente. Olha lá onde ela está. Onde ela foi parar? Ai, gente. Sério, muito bom. Muito bom. Achei muito engraçado. Aqui tem um tapete verde. Ok. Ó, ela está descendo. Deixa eu fechar essa porta. Ela vai descer. Cadê? Onde ela está? Está indo na direção da escada. Está indo na direção da escada. Ali, olha ela ali. Vamos dando uma olhada. Vamos espionando. Gente, até agora não aconteceu nada demais. Na verdade, a gente descobriu um baita de um bug muito divertido. Fora isso, nada demais. Eu já adorei o bug. Olha lá. Esse aqui ela também não me vê. Mas ela está vindo para cá. Então acho que eu vou ter que sair. Não, ela virou. Então vamos ficar aqui. Será que ela vai vir de novo, BTV? Tudo bom, professora? Bom dia. Bom dia, professora. Muito bom, gente. Adorei esse bug. Fechei. Abri. Fechei. Cadê? Eu queria que ela sentasse aqui nessa cadeira. Que aí ela fica se lamentando. Tudo bom? Ah! Aí ela vai para andar de cima de novo. Quer ver? Está subindo. Está subindo para andar de cima de novo. Não é possível, gente. Nossa senhora. Eu adorei esse desafio. Está menos assustador do que eu imaginava. Na verdade, não está assustador. Está engraçado. Nossa senhora. Quem imaginaria que 3 horas da manhã isso aconteceria? Estou tocando a campainha para ver se ela vem aqui. Olha, ela está lá no andar de cima. Vamos ver se ela vem para cá. Olha. Toca. Estou tocando. Ela não vem. Vamos ver se eu espionou ela... Ah, eu falei. Vamos ver se eu espionou ela pela janela. Calma aí. Vamos ver aqui. Ixi, ela bugou. Bugou na parede. Mas qual quarto que ela bugou? Esse. Olha lá, galera. Putz, caí. Caí. Eu fui abrir a janela e caí. Tá, ela está ali no quarto de cima. E ela está bugadaça. Ela não sai do lugar. Olha lá. Nossa, isso aqui está muito 3 horas da manhã. Realmente assim. Ah, isso aqui não estou conseguindo... Deixa eu pegar a escada. Não estou conseguindo fechar a janela de novo. Não devia ter aberto. Aff, agora eu não consigo. Deixa eu abrir a janela para ver se agora eu consigo. Isso agora dá. Calma. Mais perto. Mais perto. Calma. Aí. Tudo bom, professora? Ai. Ai. Ela não me pega pela janela. Olha ali. Ela vai cair da janela. Toma cuidado, professora. Você vai cair daí, minha filha. Agora ela desbugou. Esses bugs das 3 horas da manhã eu estou adorando. Sinceramente, assim. Achei bem divertido. Ah, agora ela saiu. Acho que agora ela finalmente vai resolver eu fazer alguma coisa. Deixa eu tocar a campainha para ver se ela vem aqui fora. Vai que, né? Deixa eu subir, vai. Vou subir. Vou espionar ela daqui de cima. Estou nem aí. Ela me viu. Olha lá. Olha, eu apareci até na câmera. Ela bugou de novo, gente. Olha lá. Não, sério. Está muito 3 horas da manhã. Está muito 3 horas da manhã só aqui. O que é isso, gente? Vamos ficar aqui. Tomar um chazinho. Tomar um chazinho. Quer a água do like. Acabou a água do like. O copo d'água do like está vazio. Só porque eu não tenho nada para fazer nesse vídeo. Vou ficar aqui. Bebendo água que não existe. Porque, meu Deus. A professora hoje está como? A professora hoje está como? Gente, sério. Não dá. Olha lá. Está muito bugado. Não tem como não rir desse jeito. Olha, eu saí daqui da escada. Agora ela desbugou. Ok. Está bugando toda hora. Agora ela resolveu descer. Nossa senhora. Está difícil hoje, hein, professora? Hoje está difícil, hein, professora? Ai, ai. Muito bom. Agora o ovinho, o ovinho. Não desperdice comida. Isso é muito feio, tá? Ficar desperdiçando comida para ficar jogando em mim. Não gostei. Bobona. Hum, professora malvada. Tem que virar a professora boazinha. Que aí eu paro de te trollar. Dá para ficar seguindo a baixada. Mas se eu chegar muito perto, ela vê. E de novo, vou ganhar a malvada. Seguinte, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Chega de jogar esse negócio 3 horas da manhã. Porque está muito bugado. Não aguento mais. Vocês viram vários bugs aí. Foi bem divertido. Gostei bastante. Não esquece de deixar o like. Escrever. Ativar o sininho. Me segue no Instagram. O que está aqui? Está aí na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.